Oi pessoal, tudo certinho com vocês? Eu sou Carol e escrevo num blog que se chama Linda de Bonita, se escreve com y.com.br Hoje estou aqui minha negra para trazer mais uma resenha de um produto incrível que eu recebi da loja vaidosonline.loja2.com.br Esse nome que está passando aqui na tela do seu vídeo E eu quero muito meu amor que você me acompanhe nesta resenha Assista o passo a passo porque tem muito bate-papo legal na resenha de hoje Vem comigo! von derrubin A CIDADE NO BRASIL Bom, as imagens falam por si só Vocês puderam acompanhar a aplicação do produto Eu simplesmente lavei o meu cabelo com shampoo normal Desse de tratamento diário que a gente tem no box do banheiro da gente Em seguida apliquei a máscara Fiz o enluvamento mechas finas Deixei agindo por 15 minutos envolvido numa touca Em seguida retirei totalmente o produto Condicionei, passei o jato quente do secador Porque eu precisava acelerar o processo Mas eu não fiz escova Aliás, eu não tenho nem destreza e habilidade Para fazer escova nos meus fios Depois envolvi quando os cabelos estavam 90% secos Numa touca de meia Dormi no dia seguinte Houve aquela mágica que eu mostrei para vocês Trata-se dessa máscara da marca Natural Brasil Que é uma queridinha de muitas youtubers Aqui minha gente Porque trouxe a inovação De uma progressiva orgânica Muito bem falada E ela agora inovou Trazendo essa máscara de manteiga de bambu Que traz em seus componentes Extrato de bambu e as vitaminas A, E, F e H Que é o biotin responsável pelo crescimento Dos nossos fios Tem também provitamina B5 Que é a mesma composição Daquele Bepantol Nosso queridinho Tão famosinho Aqui nas nossas resenhas De hidratações caseiras Principalmente Tem também Vitamina B8 Castanha da Índia Trata-se de uma máscara Pré-progressiva E pós-progressiva E como funciona um produto assim Tão funcional, Carol? É aí que está o X da questão Eu bato na mesma tecla Sempre De que eu dou o maior valor As empresas que investem Em um único produto Que fazem várias funções Tanto hidratam Quanto nutrem Quanto reconstroem Porque você gasta apenas um dinheiro Mas tem um tratamento de salão Na comodidade da sua casa E isso, gente É muito bacana Ela funciona Como uma máscara Pré-tratamento De hidratação profunda Três vezes mais Hidratação garantida Para os teus fios Você utiliza antes De fazer a química Da tua escolha Nos teus fios E tem um cabelo Preparado Para receber Esses componentes Químicos Que de certa forma São agressivos Aos fios Mas também funciona Como uma máscara Pós-química Pós-progressiva Após fazer a sua química Você vai devolver A fibra capilar Todos aqueles componentes Que são perdidos Devido a agressão química Utilizada Independentemente Da química De sua escolha Toda vez que a gente Faz uma química Dos nossos fios A gente Consequentemente Perde água Perde gordura Perde nutriente Perde hidratação Natural dos fios E este processo É inteiramente natural Você agrediu Os teus fios Tentando modificar A estrutura dele E aí você precisa De um tratamento Antes E um tratamento Depois Para recuperar A fibra capilar Para trazer um cabelo Saudável Aqui diz também O fabricante Diz que O tratamento Com esta química Vai lhe garantir Um resultado De cabelo Super mais saudável Livre de pontas Duplas E evitando com isso A quebra dos fios Então a gente Que faz Vira e mexe Procurando produtos Inovadores Transformadores Faz muita química Nos fios A gente precisa De um produto Com essa função Multifuncional De hidratar E nutrir Então eu super recomendo A Naturale Brasil Está de parabéns Mandou também Com essa espátula De bambu Extremamente artesanal Que eu fiquei maravilhada Que eu gosto Dessas coisas rústicas Serve para você Pegar o produto Do pote Sem que haja A contaminação Dos seus dedos Diretamente no creme A gente não deve Não pode fazer isso Então eu achei Muito massa Vai me servir Inclusive para outras Máscaras Muito bom mesmo Essa máscara Está custando R$149 Na loja Vaidosonline.lojadois.com.br E lá O frete é Inteiramente grátis Para todo o Brasil Não se preocupem Porque o link Para a compra Do produto Está aqui É o primeiro link Que você deve clicar Lá no blog Tem uma resenha completa Mostrando detalhes Do produto E uma escrita Bem massa Que eu sempre gosto De papiar Com vocês por lá E é isso Minha gente Super recomendo Vocês puderam Conferir a aplicação O resultado final Que dispensa Qualquer comentário É uma máscara Extremamente nutritiva O cabelo ficou sedoso Bastante brilhoso Aqui não é dia seguinte Eu estou a dois dias Da aplicação do produto Mas o cabelo Está completamente Hidratado Está bem sedoso Bem gostoso Continua brilhoso E eu super recomendo Eu sou a Carol Me despeço Sempre pedindo Que o meu Senhor Te abençoe grandemente Te permita voltar Sempre que você quiser E puder Um beijo enorme Nesse coração bom Que me acompanha Me acompanha Em todas as minhas Redes sociais Que estão descritas Aqui embaixo No box de informação E o meu Snapchat É linda de bonita E se inscreve com Y Um beijo grandão Fiquem com Deus O meu Senhor Que Ele te abençoe E a gente se encontra Em outro vídeo Tchau Tchau